Hora de futebol no RB Notícias. Pelo Brasileirão, o Vasco empatou com o Curitiba no Paraná. E no Rio, o Botafogo goleou o Corinthians por 3 a 0 e deixou o Timão a um tiquinho da zona de rebaixamento. É, e a vida não está fácil para os torcedores do Coxa e do Cruz Maltino. Em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão, Curitiba e Vasco empataram em 1 a 1 na capital paranaense. No Couto Pereira, o time de Antônio Carlos Zago abriu placar nos acréscimos da primeira etapa. Robson recebeu pela direita e tocou para o meio. O centroavante Zé Roberto se antecipou e finalizou o rasteiro cruzado no canto direito, abrindo o placar para o verdão do Paraná. O empate do gigante da colina só foi acontecer no fim da etapa complementar. O atacante Eric Marcos aproveitou o cruzamento de Lucas Piton e finalizou na saída do goleiro Gabriel, igualando o jogo em Curitiba. E terminou assim, coxa um Vasco da Gama, também um. Já na Cidade Maravilhosa, a torcida do Glorioso está nas nuvens. No Newton Santos, o Botafogo goleou o Corinthians de Luxemburgo por 3 a 0 e voltou a liderar a competição. O fogão dominou o jogo do começo ao fim. Aos 12 minutos, em escanteio cobrado pela direita, Cuesta subiu mais do que todo mundo e cabeceou no travessão. A bola sobrou para ele Tiquinho Soares, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. O segundo só veio na metade da etapa complementar. Júnior Santos recebeu na ponta esquerda, avançou em velocidade e foi derrubado por Cássio dentro da área. Claro, o juiz marcou o pênalti. Na cobrança, ele de novo, Tiquinho Soares fez o segundo do Alvinegro Carioca. E para fechar a conta, o time da Estrela Solitária botou o timão na roda. O meia, Segovia, recebeu na ponta e só ajeitou para Eduardo, que chutou no canto direito de Cássio, enlouquecendo a torcida. Final, Botafogo 3, Corinthians 0. No próximo domingo, dia 14, é comemorado aqui no Brasil o Dia das Mães. A equipe da TV Metropolitano, nossa afiliada no Rio Grande do Norte, preparou uma reportagem especial, mostrando as diferentes formas de expressar este sentimento tão único para quem nos dá a vida. São três letras apenas, três letrinhas nada mais. E nelas cabe o infinito. Na impossibilidade de traduzir fielmente o sentimento maternal, Mário Quintana e Vinícius de Moraes produziram belos poemas sobre as mães, nos quais tentam explicar, em versos e metáforas, algo tão sensorial. O amor de mãe por seu filho é diferente de qualquer outra coisa no mundo. O Dia das Mães é uma data que homenageia anualmente a figura familiar e materna e a maternidade, comum em grande parte dos países no mundo. No Brasil, a celebração é sempre comemorada no segundo domingo de maio. Este ano vai ser comemorado no dia 14. As pessoas sempre definem mães como mulher que concebem filho. Mas para elas, como será que é essa definição? Para mim, ser mãe é acompanhar, acompanhar cada escolha dos meus filhos. Ser mãe é amar todos os dias. É uma emoção e uma ansiedade. A gente quer ser mãe é uma coisa muito maravilhosa, abençoada por Deus, né? Ser mãe é uma jornada com diversos caminhos. A gente, para chegar a uma adoção, a gente trilha alguns caminhos, né? E foi no momento em que nós decidimos construir nossa família, compreendendo primeiro a necessidade de laços. E dentro da minha infertilidade, toda mulher que procura o caminho da adoção, ela passa por algumas etapas. E uma das etapas é o luto da infertilidade, né? É o luto de não poder gerar. Quando esse luto é tratado, ele é cuidado, aí sim, novas possibilidades acontecem. Nós tivemos o Matheus, né? O Matheus chegou para a gente ainda beber. E foi um encontro muito mágico, porque nós estávamos conhecendo a maternidade naquele momento. E nós compreendemos que o maternar, ele não é no momento que você gera, mas é o momento em que você tem eles nos braços, né? E não ficamos só aí, né? O desejo de construir novos laços, né? De ampliar nossa família, né? De repente, chega o Pedro Henrique. Eu recebo uma ligação. Aquela tão sonhada ligação de uma mulher grávida, invisível. Por que grávida, invisível? Porque nós somos a mulher que geramos sem que ninguém perceba. Porque a gente gera no coração. E essa gravidez, ela não é exposta. Ela é, na maioria das vezes, enlutada, até digo. Porque nós sentimos a dor da espera. E é assim no mundo da adoção. É assim que acontece. E a gente se emociona porque isso se repete com muitos outros casais. Com muitas outras famílias. Temos dois filhos maravilhosos. Não sabemos viver sem eles. E foi imerso, né? Nesse caminho da adoção. E na formação do Grupo de Apoio à Adoção, que eu tive a oportunidade de conhecer a Xênia, com sua história da adoção tardia, né? A nossa Natália, que hoje está pretendente à adoção, foi, na verdade, o primeiro contato também com a Brace, que ela chegou e tomou todas as informações de como seria o processo legal da adoção. E aí Natália já se habilitou, né? Está grávida hoje. E na guarda, aguardando aquela tão sonhada ligação, né? Tão desejada ligação. Nosso primeiro filho, né? Veio pela via biológica. Quando ele tinha dois anos, quase dois anos, nós decidimos aumentar a família. E nós já víamos conversando sobre a via da adoção, que é uma escolha a amar, né? Nós tínhamos um bebê em casa e poderíamos ter um adolescente e deixamos o perfil bem amplo. Foi aí que três meses depois de habilitados, nós conhecemos nossa filha, Luana, que chegou com 11 anos. Uma coisa que a gente não tem como dizer que nossa família não era para ser essa. Era. Ela sempre foi nossa filha. Hoje ela está com 17 anos. Maravilhosa. Eduardo está com 8 e nossa família hoje é completa. Esse filho pode ser gerado no coração e ser anunciado em uma ligação. A adoção foi um caminho que a gente decidiu traçar. E eu e meu marido, a gente conversou bastante sobre isso. E uma das coisas é que, diferente de uma gestação biológica, a gente sabia que seria um processo demorado. Poderia durar dois anos, três anos, mas a gente saberia que esse processo e esse tempo é necessário para que nos preparássemos para receber o nosso filho ou a nossa filha. Uma mãe é especial de diversas maneiras. É amor em dobro. É ser uma mãe muito forte, né? Abençoada por Deus, né? E o que eu desejo para todas as mães é que eu dê muito amor e carinho para as crianças com autismo, né? E paciência, né? Acima de tudo, né? É maravilhoso. Então, só tenho que agradecer a Deus. Seja cantado em versos, prosa ou cores, o amor de mãe transcende. A maternidade nasce todos os dias na construção de laços afetivos. Pode demorar e ser anunciada em uma ligação. Esse filho pode ser gerado no coração ou no ventre. Não importa. A emoção sempre será a mesma. É isso aí. Um feliz Dia das Mães a todas as mamães brasileiras. Em especial, a minha irmã, Regiane Paz, e a dona Viviane Santiago, minha mãe. Muito bem. E até segundo. Um bom fim de semana a todos. RB Notícias fica por aqui. Tchau. 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 Tchau.